O Monarque, também conhecido como Bruno Ayub, tem mais uma razão para não voltar para o Brasil. Ele foi condenado pela Justiça Federal a um ano de prisão e pagamento de indenização por injúria contra o ministro do STF, Flávio Dino. Eita, Monarque preso amanhã? Será? Vamos ouvir mais com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão. Sofia, a trilha é só uma coincidência. Eu não estou nem um pouco feliz com essa notícia. Não, imagina. Mas vamos lá, Ana. Essa história toda começou em junho de 2023, tá? O que aconteceu em junho de 2023? Estava lá o Monarque no podcast barra canal do YouTube dele, canal do YouTube não, do Rumble, né? O Monarque Talks, falando sobre o Flávio Dino. Lembrando, naquela época tinha rolado um ataque a uma escola em Blumenau que tinha acabado com um atentado, né? Que tinha acabado com quatro crianças mortas. O Flávio Dino, hoje ministro do STF, mas na época ministro da Justiça, tava estudando medidas de regulação das redes sociais pra evitar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que isso aí muitas vezes começa com grupos de Reddit, de Forcham, e às vezes até do Twitter, não é nem aquela deep web, não. É na web de superfície mesmo. E o Monarque, vendo esses movimentos do Dino pra regulação de redes sociais, ficou muito bravo e fez... Deu uma mão na arcada, né? Vamos ver o vídeo do Monarque Talks. Deu uma mão na arcada, é ótimo. Corta! Tá por um gordola, mano. Esse cara sozinho, você põe ele na rua, ele não dura um segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. Desculpa, mas... Quem que você coloca numa floresta com leões e sobrevive? É, pra início de conversa, e dois, você já esteve numa floresta com leões, Bruno? Né? E você vai deixar esse cara, que na vida real é um bosta, você vai deixar esse cara ser o seu mestre. E você vai ser o escravinho dele, é isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filha da puta? Ele tá assim, ó, de entender que ele tá falando dele mesmo, mas vamos lá. Sei lá, mano, não é o destino que eu quero pra mim, não. É. Aí, obrigado a TV Afiada pela clipagem. Mas é, Ana, você vê, realmente, ele pirou, né? Pirou, mas enfim. E, Ana, não foi só isso. Ele também chegou a dizer em outro momento que, aspas, esse é um cara que tem nenhum escrúpulo. Se ele precisar usar a morte de uma criança pra ganhar um ponto político, e ainda mais um ponto político nefasto e perverso, que visa censurar você, ele vai usar. Porque ele não se importa com a vida humana de nenhuma forma. Não, Monarca é exatamente o contrário. Ele é justamente pra evitar esse tipo de situação que se faz, esse tipo de legislação, de regulação. E mais, esse papinho de Ai, não vamos politizar essas mortes, não vamos fazer uso político dessas mortes. Gente, isso é besteira. Se existe uma causa política pela qual essas mortes ocorreram, nada mais justo do que fazer o uso político disso pra evitar que se repita. Mas, enfim. Essas falas aí do Monarca, Ana, levaram o Flávio Dino a fazer uma queixa-crime e o processo se desenvolveu e agora acabou com uma condenação por parte da Justiça Federal de um ano e um mês de prisão para o Monarca, além de pagamento de 50 mil reais em indenização. Então, o Monarca, além de um ano de prisão, ainda pega e paga 50 mil pro Flávio Dino com uma indenização. A gente pode ir para a reportagem do Globo, reportagem da Mariana Muniz no jornal Globo, que eu quero destacar um pedacinho da sentença. Então, ali, a manchete Justiça condena a Monarca a um ano de detenção por injúria contra a falável Dino. A gente pode descer ali um pouquinho que vai nos dizer que na decisão que condena o youtuber, a juíza afastou a condenação por difamação, mas disse estar configurado o crime de injúria com fatos comprovados, além de qualquer dúvida razoável. Daí aqui, gente, só lembrar, os crimes contra a honra, você tem calônica quando você diz que alguém cometeu um crime que ela não cometeu, ou difamação quando você diz que a pessoa cometeu um ato que não é necessariamente um crime, mas que é desonroso, que a pessoa não cometeu. Então, sei lá, eu acusar alguém de ir trabalhar bêbado. Se a pessoa não está dirigindo no trabalho, não é um crime, mas é um ato desonroso. Então, seria difamação. E injúria é você xingar. Injúria é basicamente xingamento. Então, diz, ó, não teve difamação, mas teve injúria. E que isso está comprovado além de qualquer dúvida. Daí continua a juíza. Juíza, até deixa eu citar o nome dela para ficar completa a informação. Juíza Maria Isabel do Prado, da Quinta Vara Federal de São Paulo. Mas então, continuando, o que ela diz mais? É inequívoco que as frases por ele pronunciadas foram ofensivas à dignidade e ao decoro da vítima. Bem assim que o acusado teve o dono específico de injuriar o querelente no que extrapolou o ânimo da mera crítica. Segundo a juíza, as expressões esse merda e um bosta utilizadas para fazer referência ao ofendido são insultos de teor escatológico que afrontam gravemente os atributos morais do querelente. Querelante. Porque ele atribui o conceito negativo de dejeto, rejeito, negando-lhe a dignidade intrínseca de que é merecedor por ser uma pessoa humana. Para a magistrada, o direito ou a crítica não se presta a justificar xingamentos e acusações indiscriminadas, levianas, aviltantes e irresponsáveis como as feitas pelo acusado em relação ao decoro e à dignidade do querelante, tanto como agente público, como indivíduo. Então, Ana, tem aí a questão da como que foi a decisão da juíza. Daí aqui, Ana, saindo dos fatos e entrando um pouquinho na questão da opinião, eu, assim, tipo, não vou ficar triste pelo Monarque, mas eu tenho que dizer que, assim, eu acho um pouco estranho que o Monarque vai lá e defenda a criação de um partido nazista no Brasil e isso não rendeu uma condenação à cadeia, mas fazer uma... fazer xingamentos aí ao Flávio Dino rendeu, sabe? Eu acho que o Monarque fez coisa muito pior do que esses xingamentos ao Flávio Dino. E, enfim, me parece um pouco incoerente aí a nossa justiça nesse ponto. E a outra coisa que eu queria trazer antes de passar a palavra para você, Ana, é a questão de que qual vai ser a questão prática disso aí, porque o Monarque, ele está fora do país, né? E a gente já sabe do caso do Alan dos Santos, que já foi condenado, já faz... já posso estar errado, mas acho que já faz três anos que ele foi condenado, e os Estados Unidos recusaram a entregar o Alan dos Santos, e ele está com o mandado de prisão até agora, lá nos Estados Unidos, feliz e contente, tira a foto na frente da Disney e fala para mandarem o Mickey prender ele, fazendo música para o Alexandre de Moraes, chamando ele de cabeça de piroca, e nada aconteceu, se não vai ser um caso parecido agora com o Monarque. É, eu tenho a impressão de que vai, na verdade, só vai servir para ele fazer um escândalo nas redes, dizer que está sendo censurado, e não sei o quê, e toda lenga-lenga que ele sempre faz, e de efeito prático, acho que não vai ter nenhum. Eu vi algumas pessoas levantando a possibilidade de que o visto dele não fosse ser renovado por causa disso, mas, sinceramente, acho que não tem interesse em nenhum dos Estados Unidos, especialmente, porque eles já estabeleceram esse precedente, no caso do Alan dos Santos, dizer, ai, não, isso é crime de opinião, a gente não vai se meter, então, eu acho que eles, eles não, não vão, não vão se meter mesmo, assim, sabe? Cria aí um desconforto mínimo, né, no Monarque, de saber que não pode pisar aqui de volta, porque senão vai ter que responder, mas, ainda assim, né, é um incômodo menor, eu acho que ele tira, talvez, mais vantagem, né, do que incômodo, e concordo plenamente com você, Sofia, assim, por um lado, assim, eu acho que, né, justiça tem que ser feita, porque não dá para você falar qualquer coisa na internet, né, especialmente, né, figuras que tem, tem a posição que ele tem, né, falando, falando qualquer besteira, assim, sem qualquer tipo de consequência, mas, isso aí devia ter vindo, e muito maior, quando ele defendeu a criação de um partido nazista, né? E também quando ele questionou as urnas eletrônicas, né? Exatamente, exatamente, então, assim, não foi a pior coisa que ele falou, foi ruim, foi muito ruim, foi muito errado, não foi a pior, eu gostaria que, de novo, a gente, é mais uma vez hoje que eu vou mencionar isso, esse é o preço por deixar quieto, né, deixa passar, deixa passar, defendeu o partido nazista, deixa passar, botou dúvida sobre a urna eletrônica, deixa passar, né? Aí chega uma hora que precisa começar a tomar ação, daí parece esquisito, né? Exatamente. Ficamos por aqui? Ficamos pra aqui. Vamos lá, pro recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final, e por falar em treta, em confusão, eu queria convidar você pra conhecer o nosso TV Crim de Brasil, não tem treta e confusão, ou talvez só um pouquinho, um pouquinho, onde a gente leva, tô ouvindo a Sofia rir aqui no fundo, onde a gente leva os nossos vídeo-ensaios, react, TV dos anos 90, tudo junto pra falar um pouquinho dos assuntos que nos intrigam, não dão vontade de fazer mais, e às vezes que fervem o sangue também. É um pouco do meteoro do passado, com muito do meteoro do futuro. Por falar em treta e confusão, os nossos últimos vídeos ali na recomendação, são um vídeo sobre o melhor jogo de Pokémon do mundo, que foi feito por um brasileiro amado e adorado por todo mundo, exceto pela Nintendo, mas não dá pra agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo, como é que nosso Pokémon brasileiro vai agradar? Desculpa, gente. Fica de recomendação também um vídeo muito bom, o roteiro da Sofia, sobre os podres do Elon Musk. Olha, não são poucos, tá? Não são poucos. E vem mais por aí. Ficamos por aqui, chat, a gente volta em instantes pra mais cortes. Bora lá. Acorda! Acorda! Acorda!